Salve galerinha do meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? DJ Cleverson mais uma vez trazendo uma dica aí para o nosso virtual DJ. É isso aí pessoal, hoje eu vou trazer um plugin para dar um up no seu som, para dar um up, para dar um ganho no volume, beleza? Dá uma qualidade de áudio, beleza? Vou te mostrar passo a passo de como fazer essa configuração desse novo plugin aí, beleza? Gosta desse tipo de vídeo? Deixa aquele like e se inscreva no canal. Bora para o tutorial galera? Bora fazer a instalação dele, vou mostrar para vocês como é simples galera, você vem meus documentos, beleza? Rapidão, Virtual DJ, tá bom? A gente vem aqui ó, plugin 64 e aqui ó, Sound Effects, beleza? Aí você abre ele aqui rapidinho e joga ele para cá, tá bom? E aí a gente abre o nosso virtual, ele vai ser esse pluginzinho aqui, beleza? E agora vamos fazer um teste de áudio com ele e sem ele e vamos ver a qualidade de áudio, como é que fica, beleza? Vamos lá! Aí galerinha, para nós habilitarmos ele aqui no Master, você vem aqui no Master, você clica aqui e você vai procurar ele aqui, tá certo? Aí você habilita ele aqui, beleza? Show de bola, ele vai estar habilitado aí, agora a gente vai fazer um teste com ele e sem ele, beleza? Vamos desabilitar ele e vamos dar um play. Olha aí, tá vendo? Você vai equilibrar ele para ficar bacana o áudio, aí você vê que dá um ganho, cuidado para não estourar o VU, tá certo? Olha o compressor também, trabalhar sempre aqui no 12, show né galera? Então deixa ele aqui ó, no 12, tá bom? Olha aí, vou desabilitar e vou habilitar. Sempre deixa ligado aqui, quando você ligar o seu compressor, o power ele liga, olha. Olha o ganho que dá aí de qualidade no seu áudio, no nosso virtual, beleza galera? Aí não estoura o VU, beleza? Também aqui está na melhor qualidade, no fast. A gente vem para cá, slow, baixo, ele bate menos e aqui é o automático. Ele vai ver a melhor equalização para você, beleza? Então é isso aí galerinha, show de bola. Nosso plugin de qualidade de áudio para o nosso virtual DJ. Fácil a instalação e o ganho que dá a qualidade de som, né? Show de bola. Então é isso aí, mais um vídeo para o canal, mais uma dica para o nosso virtual DJ, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, beleza? Até o próximo vídeo, tchau pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti